Este é um programa protegido por direitos autorais. Sua reprodução é proibida. E o tradutor chorou. Doug Weed. Henry, quando eu estava na faculdade, eu tinha esse professor. Ele disse que a vida é uma grande torta. Que falava que a vida é uma grande torta. Há tantos recursos. Que está em recursos limitados. Se você pegar um pedaço grande dessa torta para você. Você está deixando que outras pessoas não tenham esses recursos. Ou você é um doador ou você é uma pessoa que pega. E se você pegar demais. Aí você está pegando dos outros. Ele falava que a única maneira com que você pode ter sucesso. É pisando em outras pessoas até o topo. Eu acreditei. E aí eu saí para o mundo real. E a vida não era bem assim. Eu conheci artistas. Que tinham muito sucesso. E eles não pegavam. Eles doavam. Eles doavam para o mundo telas e cores. Que a gente nunca poderia ver se não fosse eles. Eu conheci músicos que não pisavam em outras pessoas para chegar ao topo. Eles não eram pessoas predadoras. Eles eram doadores. E eles estavam doando para o mundo cores, músicas e ritmos que a gente nunca conheceria se não fosse eles. Eu conheci pessoas do mundo dos negócios que tinham sucesso. Eles eram doadores. Eles não eram predadores. Eles não tinham sucesso pisando em outras pessoas. Eu aprendi que quando eu comprava um televisor. Eu não estava tirando ele de uma pessoa pobre. Eu aprendi que eu era parte de um grande ciclo na livre iniciativa. E se o número suficiente de pessoas compram um televisor. O preço cai. E cai. E cai. E algum dia. Uma pessoa pobre vai conseguir comprar um aparelho de televisão. Nenhum rei no século XVIII tinha um aparelho de televisão. Eu aprendi que aquele meu professor estava errado. Sim, é verdade que alguns recursos naturais têm limites. Mas a vida não é um pedaço de torta. A vida é uma cozinha. E você pode fazer uma outra torta. E mais uma torta. E mais uma torta. A produtividade. Semeia o mundo. Quando eu estava na escola. Alguns dos alunos passavam pela fila da lanchonete. A gente pegava com a bandeja. O prato punha na bandeja. E a gente não pegava nenhuma comida. E a gente sentava ali na cafeteria com o nosso prato vazio. A gente estava fazendo um protesto para todos os outros estudantes. Dia atrás de outro dia a gente fazia esse tipo de demonstração. Olhem para a gente. A gente não está comendo. Se você não comesse o seu almoço. Se você desistisse de pelo menos uma refeição. E o todo o mundo poderia comer. Como é que você pode comer? Enquanto metade do mundo está morrendo de fome. Então a gente ficava ali sentado em frente ao nosso prato vazio. Era um grande teatro, eu posso falar. E era fácil de fazer, na verdade. Porque a comida realmente não era muito boa naquela lanchonete da escola. Eu quero dizer, a gente não está falando de feijoada ou qualquer coisa assim. Mas eu aprendi uma coisa. Quando eu saí da faculdade para o mundo real, eu aprendi uma coisa. Que pratos vazios não vão alimentar pessoas com fome. Lágrimas não vão alimentar pessoas com fome. Um coração partido não vai alimentar pessoas com fome. Slogans não vão alimentar pessoas com fome. Demonstrations não vão alimentar pessoas com fome. Boas intenções não vão alimentar pessoas com fome. Alguém tem que trabalhar. Alguém tem que produzir. Alguém tem que plantar. Alguém tem que semear. Alguém tem que fazer com que a água chegue até as plantas. Alguém tem que construir barreiras para impedir a enxurrada de atingir as plantas. Você pode fazer conferências e falar sobre pesticidas. Alguém tem que usar alguns pesticidas, senão a comida não vai existir. Leva trabalho para alimentar pessoas com fome. Você tem que fazer alguma coisa. Não só pratos vazios. Trabalho. Tem um provérbio judaico. Que fala assim. Onde não existe gado. O estábulo está limpo. É verdade. Se você não tem galinhas. Se você não tem porcos. Se você não tem gado. Olha que limpo que fica o seu estábulo. A gente tem críticos. Eles criticam a conduta das pessoas. E eles parecem tão brilhantes. E eles não produzem nenhum tipo de filme. Eles criticam livros. Eles criticam arte. Mas eles não produzem nenhuma arte eles mesmos. E eles parecem tão brilhantes. Claro que eles são brilhantes. O estábulo deles está limpo. Eles não fizeram nada. Está limpo. Tem pessoas que vivem dessa forma. Eles têm medo que eles vão fazer uma bagunça. São pessoas jovens que não vão se casar. Eles pensam, talvez depois acabe em divórcio. Então eles não se casam. Porque talvez acabe em divórcio. Não é lógico. Eles estão se divorciando antes de se casar. Tem pessoas que não vão investir. Talvez o preço caiu. Eles não vão vender. Talvez o preço suba. Então eles ficam sentados. E pessoas se tornam ricas. Porque eles tomaram decisões. Porque eles viveram. E eles sentaram. Em medo. Eles não se apaixonam. Porque talvez eu fique com o coração partido. E então o estábulo deles está limpo. Está vazio. Eles não estão fazendo nada. Deixa eu falar uma coisa. Se você viver. Se você amar. Se você comprar. Se você vender. Se você fizer alguma coisa. Se você tiver uma fazenda que é produtiva. Se as suas galinhas, os seus porcos e o seu gado. O seu estábulo vai estar uma bagunça. Você vai cometer erros. Vai haver dor. Mas não existe lucro nenhum em um estábulo vazio. Sim, você vai cometer erros. Se você sair lá fora e fizer alguma coisa da sua vida. Mas Deus não criou você para ficar sentado. Ele te criou para produzir. Deus não te criou para assistir televisão. Deus te criou para estar na televisão. Deus criou você para estar na televisão. Sabe, quando eu entrei no negócio. Eu ouvi esses termos como vencedores e perdedores. E eu não gostava disso. Eu pensava, como eles se atrevem a chamar algumas pessoas de perdedores? O que ele conhece dessa pessoa? Como é que eles podem dizer. Aqui é o vencedor. Aqui é o perdedor. Como é que eles podem dizer. Aqui está um vencedor. Aqui está um perdedor. Sabe de uma coisa, Henry? Eu comecei depois a respeitar essas palavras. Vencedor, perdedor. Hoje à noite eu vou voar para Dallas, Texas. Eu quero que o piloto que vai pilotar esse avião seja um vencedor. Quando eu preciso de um advogado. Eu não quero um perdedor. Eu quero um advogado que seja um vencedor. Quando eu quero um médico. Eu não quero um perdedor. Eu quero um vencedor. Quando meu time de futebol vai a campo. Quando meu time de futebol vai a campo. Eu não quero um perdedor. Eu quero um vencedor. Como você gostaria de levar sua filha a sua filha num cirurgião que não soubesse a diferença de vencedor e perdedor? O que você acha de falar com um cirurgião que ele fale assim? Ah, eu não sou Deus. Tudo o que eu faço é cortar e pronto. Eu ia falar. Bom, você pode cortar outra pessoa. Eu vou levar minha filha em outro médico. Me dê um cirurgião que tem um grande ego. Me dê um cirurgião que quer estar no cover de uma revista nacional. Me dê um cirurgião que queira aparecer na capa da revista nacional de medicina. Me dê um cirurgião que se fizer um erro com a minha garota não vai conseguir dormir por três meses. Eu quero um vencedor. Eu quero que os professores da escola da minha filha sejam vencedores. Eu quero que minha filha sejam vencedores. E Deus quer que você seja um vencedor. Não tem virtude nenhuma em ser um perdedor. Vocês não estão mortos ainda. Isso não é a morte. A morte é outra coisa. Isso é a vida. Vida. Faça alguma coisa. Viva. Faça alguma coisa. Todos nós gostaríamos de voltar na história e estudar a nossa família. De onde a gente veio? Quem eram eles? E se você conseguir olhar longe o suficiente, Você vai encontrar alguém fantástico. Todos nós. Todos nós somos filhos de algum rei. Todos nós. Algumas vezes você vai pela família do seu pai. E aí na próxima geração você muda para a família da sua mãe. E aí o pai do pai. E aí a mãe da mãe. E você vai encontrar um rei. Eles estão lá atrás. Todos nós temos. A única diferença entre nós e a realeza é essa. Eles vão pai, 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 pai. Nós vamos pai, mãe, mãe, pai, pai, mãe, pai. Eles estão lá atrás. Mas no processo de encontrar um rei. Ou algum dos seus grandes ancestrais. Eu não sei se algum de vocês já fizeram isso. Eu sei que alguém já fez. Você vai passar por centenas de nomes. Milhares de nomes. Milhares de nomes. Os seus ancestrais. Os seus ancestrais. Que não eram reis. Que eram camponeses. Escravos. Milhares e milhares de escravos. Daí é que a gente veio. Esses eram os nossos ancestrais. Isso é verdade até com a realeza. Eles vão de volta para um rei. E do lado eles passam por vários ancestrais que eram camponeses. Como vocês sabem, a maioria das pessoas na história eram fazendeiros. Os nossos ancestrais trabalhavam o solo. Eles morriam na antiguidade com 30 anos de idade. Os dentes deles eram horríveis. Metade dos seus filhos morriam ainda na infância. Nós somos filhos de camponeses. Isso é muito incomum na história. Ser livre. Ser rico. É incomum. E todo ano vocês celebram a livre iniciativa. O Henrique tem um grande senso histórico. E todo ano nós temos essa celebração. E todo ano a gente tem essa celebração. E a gente celebra a livre iniciativa. Eu acredito que a última de vocês foi em setembro. Você não pode ter livre iniciativa sem duas coisas. Você tem que ter liberdade política. Você tem que ter oportunidade econômica. E os dois devem acontecer ao mesmo tempo. É muito raro. Em toda a história. É muito raro. Os nossos ancestrais nunca experimentaram o que nós estamos experimentando. Em milhares de anos na história. A livre iniciativa é como uma vela num quarto escuro. No contexto histórico. Até hoje em dia. Nesse espírito de renascença da liberdade política. É muito raro. A China é a maior nação do mundo. Uma de cada quatro pessoas na terra é chinês. Quando Deus olha de lá de cima. O principal que ele vê são chineses. China tem a maior cultura de maior longevidade na história. Os egípcios que construíram as pirâmides. Já se foram. Não é a mesma raça que vive no Egito hoje. Mas os chineses que moravam naquele vale. Mas os chineses que moravam naquele vale são ainda as mesmas pessoas. Olhem. Lá você tem a maior nação do mundo. Com uma história de milhares de anos. E eles nunca, 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 em toda a sua história, experimentaram um dia, como você tem hoje, aqui no Brasil. Liberdade política e oportunidade econômica. Nunca! Eles passaram de uma dinastia cruel para a outra. E aí, como um pêndulo, eles mudaram para o marxismo. Existem mudanças. Até a Amway está lá. Mas eles nunca tiveram um dia como vocês têm agora no Brasil. É a maior nação do mundo. Nunca! Eu sei que vocês pensam que a sua democracia vai durar para sempre. Vocês já tiveram três ou quatro experiências com democracia. Alguns de vocês são tão jovens que nunca vivenciaram algo que não fosse a democracia. A Índia é a segunda maior nação do mundo. Se os números estiverem corretos, vai chegar um dia onde a Índia vai ser maior do que a China. Quando Deus olha de lá de cima e vê, bom, se não são chineses, então são hindus. Eles estão chegando em um bilhão de pessoas. É difícil pensar na Índia como uma única nação, porque tem tantas línguas e tantas culturas. Eles foram um grande império na história. Os ingleses dominaram a Índia por cem anos. Eles construíram a capital em um pântano. Calcutá. Eu escrevi um livro sobre Calcutá. Os ratos superavam as pessoas de oito para um. A Índia está celebrando agora quarenta e poucos anos de liberdade política. Depois de milhares de anos na história. Quarenta anos de liberdade política. Mas não importa se a Índia era dominada pelo império. Ou pelos controvertidos marajás. Ou pelo governo inglês. Ou mesmo nesse pequeno período de liberdade. Havia uma constante. E nunca mudou. Nunca houve oportunidade econômica. Um país maravilhoso, Índia. Um dos países com melhor agricultura. E noventa e nove por cento das pessoas. Sempre viveu. Em total pobreza. Sempre. Nunca houve um dia como esse dia. Que você está experimentando agora no Brasil. Em toda a história da Índia. Nunca. É isso que eu quero dizer quando a livre iniciativa é como uma vela em um quarto grande e escuro. Eu já acabei de falar para vocês de metade do mundo. Esses dois países são metade do mundo. Metade do mundo. Eu tenho amigos que vêm aos Estados Unidos da União Soviética. Até recentemente a União Soviética era a terceira maior nação do mundo. E eles vinham lá e visitavam os supermercados e visitavam os shopping centers no Brasil. E eles vinham para casa e ficavam muito silenciosos. E de manhã, no café da manhã, ninguém falava nada. Eles falaram, mas tem alguma coisa errada. E um deles então começou a falar. Ele falou, sabe, a gente não conseguia dormir a noite passada. A gente ficou conversando a noite toda. A gente viu esse monte de coisas agora que a gente começou a viajar. E a noite passada a gente chegou a essa conclusão. Está tarde demais para a gente. Já está tarde demais para as nossas crianças. Mas se a gente trabalhar duro. E se as nossas crianças trabalharem duro. Haverá oportunidade econômica para os nossos netos. Isso não é comum. Não é comum. Isso é uma vela em uma sala escura. Tenha certeza que alguém vai mostrar essa vela para você. Pessoas estão trancadas em celas por você. E eles não fizeram isso para que você pudesse ver televisão. Você tem liberdade de falar. Fale. Você tem liberdade de construir. Construa. A gente pode falar da África. A gente pode falar de cada nação da América Latina. E das ditaduras que houveram na América Latina. A gente pode falar sobre a Indonésia. Uma história maravilhosa. Que vai na história milhares de anos. E eles vão celerar o 50º aniversário de liberdade. A gente pode falar sobre os Estados Unidos. Que é um grande país. Se não houvesse escravidão. Ou com os índios. A gente pode falar sobre o Japão. Recentemente o primeiro ministro japonês se desculpou as mulheres do país. Sobre tantas mulheres que nasceram na prostituição e nunca tiveram escolha. Isso não é normal. Esse dia no Brasil. Essa tarde quente. Isso não é normal. Isso é liberdade. Respire em fundo. É como oxigênio. Você não percebe que tem. Até que se acabe. Até que você está sufocando. Até que você está morrendo. Você não sabe. É normal. Para vocês. Mas não é normal. Na história. Ou até no mundo. Hoje. A gente chama o nosso negócio de uma oportunidade. Mas também é uma responsabilidade. Faça alguma coisa com sua vida. Quando eu estava na Grécia. Eu falava para eles. Eu falava. Aqui estamos. O cradelo da democracia. Eu falava. A gente está aqui. Onde se criou a democracia. Olha o que vocês deram para o mundo. E alguém me chamou para fora do palco. Quando acabou. Eles disseram. Deixe-me te contar um pouco sobre a história da democracia grega. Todo mundo fala que a democracia começou aqui. Deixe-me te contar um pouco sobre a democracia da Grécia Antiga. Metade da população eram escravos. Não era democracia para eles. A outra metade eram mulheres. Elas não podiam votar. Elas não podiam ser donas de propriedades. A palavra delas não era válida no tribunal de justiça. Elas não podiam testemunhar. Quando eles faziam censo. Não contavam as mulheres. Sim, democracia era fantástica na Grécia Antiga. Se você estivesse entre aqueles 25% beneficiados. Isso não é normal. Respirem fundo. Para vocês isso não significa nada. Vocês não se importam. Vocês podem assistir televisão. Vocês podem comer. Vocês podem assistir futebol. E falar, puxa, perdemos. E até que você esteja com ânsia de respirar. Vocês não vão saber o que o oxigênio realmente significa. Mas não se enganem a respeito disso. Isso não vai durar. A gente teve isso por 200 anos nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos a gente pensou que iria para sempre. Mas se a gente aprendeu alguma coisa da história. E se a gente aprendeu alguma coisa sobre a natureza humana. A gente aprendeu isso. Alguém. Um dia. Vai apagar aquela vela. E a tirania do futuro vai ser uma coisa terrível. Com computadores. Com toda essa tecnologia disponível. Ah, isso vai ser uma coisa. Algum dia. Muitos anos de agora. Os seus descendentes vão estar procurando por vocês. Que viveram no Brasil. Livres. No Brasil gigante. A terra de grandes recursos. A terra do futuro. Vocês que viveram numa época da livre palavra. De poder falar o que quiser. Liberdade de viajar. Liberdade de construir seu próprio negócio. Liberdade de construir. E quando eles te encontrarem. E virem o seu nome. O que eles vão encontrar? O que vocês falaram? O que vocês construíram? Onde vocês foram? O que você fez? Porque liberdade. Sabe, quando eu estava na escola. Os meus professores colocavam muito peso. Muita culpa em cima de mim. Como eu estou fazendo com vocês. O meu treinador falava. O meu treinador falava. Quando você sair da escola para o mundo real. Você não vai poder fazer isso. E eles ficavam falando sobre o mundo real. Eu tenho que te falar uma coisa. Isso é isso. Isso é o mundo real. Você não está na escola. Isso é isso. É isso aqui. O que vocês estão esperando? Você sabe que vocês podem ser encantadores. O que vocês estão guardando isso? Vocês vão ser encantadores quando estiverem mortos? Vocês sabem que vocês podem trabalhar duro. Vocês já fizeram isso antes. O que vocês estão esperando? Vocês vão começar a trabalhar quando estiverem mortos? Vocês sabem que tem uma grande mente. Uma grande imaginação. O que vocês estão esperando? Vocês vão começar a pensar quando estiverem mortos? Vocês podem ser entusiastas quando quiserem ser entusiastas. Então o que vocês estão fazendo? Guardando o seu entusiasmo em garrafas. Com uma rolha. Guardando junto com os vinhos. Aqui está o seu encantamento. Aqui está o meu entusiasmo. Aqui está a minha imaginação. É isso aí. É isso aqui. Quebre essas garrafas. Deixe sair. Se mexa. O rei Davi, rei de Israel. Falou que a vida é como a grama cortada levada pelo vento. Você pode sentir a fragrância. Você pode ver ela voando com o vento. E ela se foi. De repente já se foi. Se foi. É isso aqui. Quando eu estava com fome, eu estava realmente entusiasmado. Agora voltei para a Hungria já cinco vezes. Em Budapeste, na Hungria. Todos esses países comunistas, eu pensava no passado que eu nunca iria conhecer. Porque quando eu trabalhava na Casa Branca, eles não me deixavam visitar esses países comunistas. Eu acho que eles tinham medo que a KGB ia me sequestrar. Eu achava isso ridículo, mas de qualquer jeito eu era proibido. Mas a verdade é que eu não tinha nada para dizer para a KGB. Bom, se eles me torturarem, eu vou ensinar eles como chegar a diamante. Eu vou falar para o comandante da KGB. Ok, 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 eu vou te dizer. Ok, 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 eu falo. Muitas fitas. Traga pessoas na convenção. Edifique sua linha ascendente. E patrocine, 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 patrocine. Não porque você precisa de mais pessoas. Mas porque se você patrocinar, isso vai se duplicar e suas pessoas vão patrocinar. E eles falaram. Isso não pode ser verdade. Eles não iam acreditar nem um pouco mais do que vocês me acreditam. Não, não me torture, é a verdade, é a verdade. Mas eu consegui ir à Hungria. E eu estava na primeira convenção de livre iniciativa na Hungria. Ah, foi maravilhoso. As pessoas se levantavam no meio do auditório durante a palestra. E alguns gritavam, nós estamos livres! E todo o auditório explodia. E as pessoas ficavam de pé e gritavam, liberdade! Hungria, livre! Isso é impressionante. Ainda me dá arrepios lembrar disso. Eu contei para aquelas pessoas que eu tinha 10 anos de idade durante a Revolução Hungria. Então eu me lembro bem, 1956. Então eu me lembro bem, 1956. Eu vou economizar o tempo de vocês para fazer conta. Eu tenho 52 anos de idade. Eu tinha 10 anos de idade vendo televisão. E os comentaristas estavam dizendo, isso é terrível, isso é terrível. O que eles estão fazendo? Tinham estudantes nas ruas. E tinham trabalhadores correndo pelas ruas. E tinham tanques soviéticos. Eles estavam lutando contra tanques. E os comentaristas na TV e na rádio disseram, isso é terrível porque eles não vão vencer. Por que eles estão fazendo isso? Eles estão colocando a gente numa situação embaraçosa. Porque não há nada que nós podemos fazer. Harold Macmillan não iria arriscar uma guerra nuclear para ir lá e ajudá-los. O Harold Macmillan, nos Estados Unidos, não iria se arriscar a ir lá para causar uma guerra nuclear. O Presidente Eisenhower não iria arriscar uma guerra nuclear para levar tropas lá para ajudá-los. O Eisenhower também não iria arriscar levar tropas lá para ajudá-los. Então as tropas soviéticas iriam entrar e iriam acabar com essa revolução. E as pessoas iriam morrer. Os meus pais não aguentavam ficar lá vendo aquilo pela televisão. Eles faziam eles passarem mal. Eles iam lá e desligavam a televisão. Eles não queriam ver. Eu ficava voltando e ligando. E eu achava isso interessante. Quem são essas pessoas? E aí o exército soviético entrou em Budapest. E houve um milagre. Um milagre. Os jovens. Os velhos. Venceram os tanques. E os soviéticos saíram. E por dez dias. Em 1956. A Hungria foi livre. E as pessoas dançavam nas ruas. E os restaurantes abriam e davam comida e bebida de graça durante a noite inteira sem fechar. E as pessoas cantavam canções que elas estavam proibidas de cantar. E eu estava vendo aquilo na TV. E os comentaristas falavam. Valeu a pena. Agora vai ser pior ainda. Porque agora os soviéticos vão voltar e realmente fazer as pessoas sofrerem. Muita gente vai morrer. Por nada. E os tanques soviéticos voltaram. E esmagaram a revolução. Mas havia uma rádio pirata que eles não conseguiam encontrar. E hora, cada hora, ela ficava gritando pro mundo pedindo ajuda. E não adiantava nada porque não tinha nada que ninguém pudesse fazer. Os meus pais desligavam a televisão. Eu ligava de novo. Eu queria ouvir. Em muitas línguas do mundo. Eles faziam o seu apelo. E quando eu cresci, eu fui na biblioteca e procurei entender o que eles estavam dizendo. Eles falavam. Pessoas do mundo. Escutem os alarmes tocando na Hungria. Pessoas que a gente está tentando defender desse ataque bárbaro asiático. Nos ajudem. S.O.S. Povo dos Estados Unidos. Ajudem-nos. Pessoas da França. Nos ajudem. Pessoas da Inglaterra. Pessoas da Inglaterra. Nos ajudem. E aí começava de novo. Pessoas do mundo. Escutem os alarmes de socorro tocando na Hungria. Então, Henry, eu estava dando essa palestra em Budapeste. Para milhares de pessoas. E o meu tradutor, você sabe que realmente a gente depende muito do tradutor quando está fazendo essa palestra. E o meu tradutor começou a chorar. Ele estava lá e as lágrimas caíam pelo rosto. E eu pensei, ah, que droga. Você não deve chorar até eu te falar para chorar. Não ainda. Você tem que traduzir o que eu estou falando. Como é que você pode traduzir o que eu estou falando se você ficar chorando aí? E aí as lágrimas caíam e caíam. E quando tudo acabou, a gente conversou ali no camarim. E o meu tradutor falava, mas me desculpe. Ah, desculpe. Você não sabia. A gente tem a mesma idade. Você nunca poderia saber disso. Mas a minha mãe trabalhava naquela rádio pirata. E quando você estava ouvindo lá nos Estados Unidos. Eu estava em casa aqui em Budapeste ouvindo a mesma transmissão. Pensando se a minha mãe ia conseguir voltar para casa viva. E quando você contou essa história. Aquela lembrança ficou voltando na minha cabeça. Aqui estamos nós. Aqueles dois garotos com dez anos de idade. De pé em um palco aqui na Hungria. Livres. Em uma Hungria livre. Hungria livre. Free. Hungria livre. É raro. Não é comum. Não vai durar para sempre. Brasil. Gigante. Futuro. Até o seu hino nacional fala sobre o futuro. O seu futuro espelha a sua grandeza. O meu pai voltou do Brasil em 1955. E ele me falava. O Brasil é o futuro. Algum dia o Brasil vai alimentar o mundo. Algum dia talvez seja a maior nação do mundo. Tenha os recursos. E o seu maior recurso são suas pessoas. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. A minha filhinha é tão gracinha. Um outro dia ela estava com um vestido muito bonitinho. E a minha esposa falou. Você não pode usar esse vestido. Esse vestido é para Páscoa. E a minha garotinha respondeu. Por que a Páscoa vai usar o meu vestido? Eu prometi para as minhas filhas que eu iria levar elas num jogo de basquete. E ela perguntava. É hoje? É hoje? Eu falava não. E ela perguntava. Quando que a gente vai ir no jogo? E aí um dia eu falei. Ok. É amanhã. A gente vai ir para o jogo amanhã. E aí então a gente estava indo de carro para o jogo. E a minha garotinha perguntou. Será que hoje é amanhã? Eu disse. Não. Hoje é hoje. Amanhã é amanhã. Não. Aí eu respondi. Hoje é hoje. Amanhã é amanhã. Ela disse. Mas você falou que a gente iria ver o jogo amanhã. Eu disse. Oh. Sim. Aí eu falei. Ah. Tudo bem. Hoje é amanhã. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje é amanhã. Para o Brasil. A gente vai ver o jogo amanhã.